Você sabia que quando eu comecei a faculdade não tinha lugar pra sentar? Sério? Não tinha. Tem que pegar a carteira em outra sala? Toda vida eu cheguei atrasado na faculdade por causa do trabalho. Eu chegava lá, não tinha lugar pra sentar. Eu tinha que ir em outras salas, pegar uma cadeira e sentar. Depois da primeira prova de cálculo, já tinha lugar pra você escolher pra sentar. De verdade. Depois da primeira prova. Por que você acha que isso acontece, professor? Por que você acha que isso acontece? A gente sempre volta às raízes. Por que não sabe matemática básica? O cara chega lá, é uma pancada muito forte. O professor não quer saber se você veio de escola pública. Ele não quer saber se faz 20 anos que você não estuda. Ele não quer saber da sua história. Ele não quer saber. Ele quer saber que ele tem um conteúdo pra ensinar e pronto, meu. Ele vai vomitar aqui em cima de você e falar, entendeu, entendeu, entendeu. Tem professores que falam isso. Procura no YouTube. Verdade. Não é uma crítica aos professores. É a realidade. E quem aparece pra ele? A gente. A Jorilin está aí, certo?